Eu sei que tudo parece estranho. Estranho? A minha vida virou de cabeça pra baixo e parece que tudo foi de um dia pro outro. Você consegue entender isso? Sim, e eu acho que você é forte demais. Se fosse eu, eu já teria existido de tudo. Aí é que tá. Eu pareço ser forte, mas não sou. Ontem à noite, quando eu entrei pra tomar banho, eu simplesmente gritei. Eu só queria poder tirar a sensação de não poder fazer nada de dentro de mim. Isso é bom. O quê? Voltar pra fora de alguma maneira. Seu caso, gritando. Sim. E aliviou um pouco, mas agora tudo voltou e parece que eu vou ter que saber lidar com isso. Tem uma coisa boa nisso tudo. Ah, é? Eu tô aqui. Você não tá sozinha. Eu sei disso. E obrigada. Obrigada? Eu quero no mínimo um sanduíche duplo. Ah, pronto. Além de triste, eu vou ficar falida agora. Ok, então. Com fritas? Óbvio, né? E se não for batata grande, a amizade acaba. Tá, vamos.